Então, é um prazer estar aqui para discutir sobre uma sessão muito importante. Meu nome é Geórgia, sou nutricionista oncológica. Eu tenho três temas de sessão científica para passar para vocês aqui do ESPEN. São temas relevantes, são temas, eu diria, até um pouco excitantes para a comunidade da nutrição, que o primeiro é falar da dieta cetogênica. A dieta cetogênica vem sendo muito falada e abordada na nossa comunidade científica e a gente, cada vez que passa, vem buscando mais o entendimento dela. Hoje, a apresentação da Nicole Erikson foi sensacional, ela deixou bem claro os pontos favoráveis ou os pontos negativos ou as evidências até o momento. Ela foi bem direta, onde ela mostrou para a gente que a indicação somente só em algumas evidências foram em crianças com crises epiléticas e, em algum caso específico, em glioblastoma nos pacientes que são pacientes submetidos a tratamento oncológico, seja de químio ou radioterapia, que cursam com epilepsia, ainda pedindo estudos relevantes para esse público. Ela trouxe um blend, 15 estudos clínicos heterogênicos, não eram estudos todos na mesma linha de pesquisa, 8 estudos de ensaios de caso, só casos específicos, case report, 2 estudos retrospectivos e 8 estudos prospectivos. Esses estudos evidenciaram que não tem efeito de sobrevida para o paciente oncológico, a dieta cetogênica e muito menos em ação no tumoral, em ação de efeito no desenvolvimento ou no não desenvolvimento desse tumor. Ela disse ainda que essas dietas trazem efeitos colaterais muito importantes e muito acentuados para esse paciente, que seriam desidratações exacerbadas, vários efeitos de trato gastrointestinal, especialmente náusea, vômito, diarreia e muitos pacientes desenvolveram pancreatite, perda ponderal e edema de membros inferiores, certamente pela diminuição de oferta proteica da dieta. É importante a gente entender que todo esse efeito colateral que o paciente é submetido ao ter essa dieta cetogênica vai na contrabão dos guidelines ESPEN, que diz que todo e qualquer tratamento nutricional que induz esse paciente à diminuição do apetite, que induz esse paciente à perda ponderal, que induz esse paciente à diminuição da sua composição de massa corporal, não é um efeito positivo, não é um efeito com benefício claro. Eu vou mais longe e digo que a farmocinética e a farmodinâmica de uma droga, de um quimioterápico, depende de um performance, ou seja, de uma estabilização de um mínimo de massa muscular de um indivíduo. A degradação dessa massa muscular ou a perda dessa massa muscular em um curto tempo, que é o caso da dieta cetogênica, chega num impacto muito negativo até para a resposta terapêutica da droga e para os efeitos colaterais dessa droga nesse paciente. Ou seja, ele volta a ter mais náusea, mais vômito, mais diarreia, mais perda de peso, mais anorexia, ou seja, são dois efeitos que acontecem nas duas intervenções. Portanto, ela chega à conclusão e diz, não tem que ter a indicação ou a experiência em paciente no momento com dieta cetogênica. Precisa de ensaio clínico e muito para que essa evidência seja clara no nosso paciente oncológico. O segundo tempo da sessão científica foi muito interessante, foi a palestra do Dr. Wittkamp. Ele foi bem claro falando a relação da droga e a relação do nutriente, onde é o público com prejuízo e o que a gente tem que entender dessa droga. Sem dúvida, o público mais prejudicado foi o público idoso, porque é comum entender que essa população é polimedicada, ela chega com cinco medicamentos, igual a cinco ou mais tipos de medicamentos diferentes. Essas medicações, elas têm uma interação importante na absorção de alguns nutrientes, como por exemplo, vitamina D, cálcio, ele citou também o magnésio como um importante mineral perdido quando eu tenho um excesso de medicação. Essas medicações, em geral, são drogas à base de opioides para controle de dor, são medicações para controle e diminuição dos sintomas, trato gastrointestinal secundário até tratamento quimioterápico, como náusea, protetores gástricos. E também ele citou pontos importantes, que essas drogas podem sim trazer uma diminuição do apetite, pode causar uma hipossalivação ou até uma xerostomia e isso complica muito a via de nutrição desse paciente. Ele disse que há de se atentar para esse cuidado medicamentoso. Esses pacientes cursam e chegam mais fácil a um estado de má nutrição ou desnutrição, seja por dificuldade absortiva, pela interação entre as drogas, ou seja por diminuição de aceitação, uma vez que esse paciente é polimedicado. Então, ele disse no final, é um alerta, é prestar atenção no que falta para esse paciente em níveis séricos para fazer a correção, mas também um alerta sobre os cuidados na hora de medicar. Então, acho que vale a pena ficar como final de entendimento dessa sessão. Não medicar muito, medicar o necessário, entender o nível de deficiência de alguns nutrientes e sim fazer ação para o paciente. A nossa última sessão foi uma sessão surpreendente até, porque ela abordava a suplementação nutricional no paciente com câncer, mas a palestrante tomou uma direção para falar de prevenção, para falar de medicina alternativa, de suplementos com cúrcuma ou vitamina C, ainda muito sem base científica em humanos, sem base científica, até no grupo que ela citou, era um grupo de estudos bem antigos. Então, acredito que a gente vai ter aí uma falta de entendimento por parte dessa palestra da importância da suplementação num paciente com câncer.